Pensa numa rainha feliz! Sim! As chacas estão muito felizes! Oi, meus demos! Eu quero mostrar pra vocês hoje, abrir o coração, abrir essa caixa. Ó, sabe quando a gente assim acredita no que a gente faz? Que a gente acredita na força de boas ideias e boas ações? É exatamente isso que tá acontecendo. A Chaca, junto com essa credibilidade, com essa vontade, tá se unindo agora o grupo Fetiches e Feminices. É muito, muito, muito tesão ter essas meninas de Campinas juntinho com a Chaca e agora, meu amor, pro Brasil inteiro. E vai ter, vai ter desconto pra você, vai ter, vai ter prêmios pra você, vai ter, vai ter brindes pra você, vai ter tudo, sorteios, vai ter tanta coisa legal. Mas eu quero mostrar pra vocês uma caixa sensacional que eu acabo de, mãe, acabo de ganhar. E eu quero abrir pra vocês, prestem atenção, nesta joia. Olha que lindo! Grupo Fetiches. Grupo Fetiches vai tá aqui embaixo, gente, tudo pra você. Olha, gente, é tanto limo! Tem café! Oh, que delícia! Olha! Biscoitos! Oh, meninas, uma carta linda, maravilhosa, que eu vou colocar na íntegra pra vocês no próximo bloco. Tem... hum, que delícias, coisinhas gostosas. E essa joia que eu vou colocar pra vocês agora. Agora. Vou fazer rápido pra gente dar tempo de pegar tudo aí no Insta e ficar assim pra vocês. Grupo Fetiches e Feminices, agora juntinhas, juntinhas com a Tchaca. Juntinhas com vocês, viu?